Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente gosta sempre de fazer o show Sem passar mal A gente só precisa conhecer vocês, tá bom? Obrigado, viu? Tudo bem? Seu nome? Sem passar mal, sem passar mal Seu nome? Sem passar mal É Ana? Tá gostando do show, pelo menos? Tá muito ruim? Tá ruim? Tá bom Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Garnier? Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado pela presença, tá? A gente já conversa, tá bom? Você veio com o pessoal lá, né? Tá bom Tudo bem? Seu nome? Tudo O que você lembra agora o seu nome? Qual que era? Alexandre Alexandre, você veio com quem? Com o Renan Cadê o Renan? Meu namorado Namorado? É Cadê? Tá ali Bem-vinda Tá gostando do show? Tô Tá bom, legal Tudo bem? Seu nome? Camila Camila, você veio com quem? Marido e filhas lá no fundo Marido e filhas? Cadê? Ah, tá lá no fundo, legal Você conhece os dias da semana? Claro Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Claro, é lógico São quantos dias? Segunda? Seis Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá errado, né? Tá certo Tá Depois a quinta é o quê? Pfff Pfff Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Pfff Segunda, terça, quarta, quinta, pfff Sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo São sete Seis Seis Você não estudou? Seis Ah, seis O quê? Seis Tô Sábado e domingo Sou advogada Ah, mas Mas Oh gente Vocês Quem tá ficando doido? Ah, não sei ontem foi que dia? foi quinta? não hoje é sábado ou amanhã? é domingo advogada incisiva essa não, tem eu sei, são sete a advogada está errada seis, segunda terça, quarta, quinta sábado e domingo não, segunda terça, quarta, quinta sábado e domingo pergunta gente, segunda, terça muito quarta por que vocês estão rindo? segunda, terça, quarta, quinta sábado e domingo está tudo errado não está tudo errado vai lá Edu faz uma petição para descobrir isso aí vamos lá vou continuar conhecendo aqui as pessoas tudo bem? tudo bem seu nome? Danilo Danilo prazer Danilo primeira vez no show? sim tá gostando? sim legal é bom, né? muito bom muito bom, né? cheiro do que? bolo cheiro do que? bolo 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 do bolo 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 você gosta de comer bolo? gosto gosta gosta de comer bolo com o cafezinho vale a pena legal, obrigado viu? valeu e o cheiro fica isso que é bom, né? seu nome? Salete Salete primeira vez no show? primeira vez tá gostando? tô legal, obrigado seu nome? Alessandra Alessandra, primeira vez? segunda segunda, né? tá gostando? tô veio com quem? com a minha família ah, então tá bom você gosta deles? sim então tá bom então vamos lá tudo bem? qual que é o seu nome? tudo bem? qual que é o seu nome? Juliana Juliana, isso e o seu nome? Ariadne como? Ariadne 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 é paulista aqui em São Paulo aqui mesmo? sim quantos dedos você tem em cada mão? cinco perfeito às vezes as pessoas acham que eu tô fazendo pegadinha até faz assim isso assim eu vou passar que você conta em voz alta pode ser? vai lá um dois três quatro cinco seis oito nove dez onze Ariadne qual que é o nome dela, Sani? Ariadne Ariadne você tem uma vantagem você tem dois a mais que o Lula você tem onze onze dedos onze onze dedos dois a mais que o Lula onze é normal? pessoal qual que é o bairro que você mora? Itaquera a zona zona leste lá o pessoal tem um dedo a mais acontece tudo bem? qual que é o seu nome? Juliana Juliana Juliana, eu já perguntei até eu vi que você ficou preocupada olhando ali, né? tá errado, né Ju? tá burra tá burra tá burra o que que faltou? ela contou um o Bet o Bet faltou faltou o Bet não entendeu? Bet olha só Ju, levanta a mão assim não, olha pera aqui Ariadne vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bet 8, 9, 10 tá vendo? você não tem o Bet Bet é nome não, fala pra ele é burra quem não sabe é tá burra tá burra, né? é que nem a Branca de Neve sabe a Branca de Neve? é a Branca de Neve dos anõezinhos assim do meu tamanho era a Branca de Neve e quantos anões? oito oito nasceu um a mais faz tempo a história nasceu Branca de Neve engravidou e nasceu mais um nasceu, tava lá Branca de Neve e os? Bet anões é Bet anões tá Bet anões Ariadne que nem o acho que você conhece o James Bond você sabe o que é o James Bond? sei é o zero zero oito oito evoluiu, né? é com a IA com a inteligência artificial é o que que é? zero zero é zero zero bet é zero zero bet tá certo tudo é puta pariu velho não é possível vai 3, 2, 1 olhos abertos hidroginástica tudo bem, irmão? peraí, peraí, deixa eu ligar aqui tá desligado seu nome? é Richard você veio com quem? com meu namorado puta que pariu é normal ele querer dançar assim? agora é normal? não não puta merda cara você atrapalhou muito um show é de hipnose não é de dança, irmão o I? não, o I nada, caralho é show de hipnose não é pra dançar atrapalha não pode atrapalha mas a música é da boa não, mas foda-se mas não pode dançar não, a música é boa não, mas não dá não pode falta de respeito atrapalha show sério tá bom? ok senta aí palhaçada palhaçada porque é normal, tá? a gente solta essa música pra vocês se divertirem só que a pessoa às vezes tem vontade de dançar só que atrapalha atrapalha muito o show o show é de hipnose só que a pessoa às vezes quer dançar e ela não pode a verdade é essa ela não pode dançar porque a dança atrapalha muito o show o show quando a gente hipnotiza as pessoas ela é desconcernada sim 3, 2, 1 olhos abertos Richard tá mesmo eu tô eu não vi graça não, não, não não dá pra você continuar quer que ele continue? não, não dá tchau, não tchau vou tirar o seu namorado do show porque não dá mas ele atrapalha muito o show quando você tá sentado vai pra lá ele atrapalha só até conheceu peraí, peraí Edu deixa eu conhecer o seu namorado tudo bem? seu nome, irmão? capivara capivara que que? capivara não quer falar isso o capivara você namora ele que tá dançando qual o seu sobrenome? capivara não quero falar isso é capivara qual o nome do namorado mesmo? Richard é o Richard Richard casaram com o seu nome? capivara e seu sobrenome? capivara ah, meu Deus eu sou capivara você é o que? capivara você é o capivara você é o capivara você veio com quem capivara? minha noiva a noiva cadê a noiva? a noiva tá lá qual que é o nome da noiva? Stephanie você tá programando casar, né? você já virou noivo e tal vai casar, não vai? vamos vai, tá vai casar daqui a um tempo não sei depois que ela casar vai ficar o Stephanie do que? vara vara vai tomar vara depois que casar, né? é claro é o sobrenome, caralho tá certo o capivara você é conhecido nas redes sociais, não é? não, mais ou menos mais ou menos? e você? conhecido, né? qual que é o seu arroba? capivara vara capivara tudo junto capivara vara e o seu arroba? capivara vara SP a capivara vara SP é de São Paulo, tá? vou tirar uma foto vou tirar uma foto com a gente aqui, ó vem cá os dois aqui vem cá, vem por trás que legal, cara tirar uma foto com a gente porra, legal vamos lá não é sempre que a gente tem o chão de novo não, não, aqui, aqui, ó prazer, ó fica aqui, ó vou tirar a foto que legal, cara vou tirar a foto aqui vai, vai tirar a foto aqui, ó entra aí, vara entra a vara aí não, vem pra cá vem cá aqui, senta aqui não, moça, senta aqui senta aqui, mas não vai tirar a foto? é só pra tirar a foto só peraí, peraí é só pra tirar a foto só rapidinho, rapidinho é só a foto entra aí, vara, vai entra, vara entra, vara, vai entra, vara, senta aqui obrigado, vara pode sentar lá, vara valeu senta, vara, vai boa não tá, ela tá não vamos lá, vai pegou também senta aí, vai ah, não é possível, velho vai três, três, um olhos abertos você falou três vezes pra ele você namora o capivara? capivara? vara? sim ah, tá bom, tá bom senta aí do lado dele, vai boa caramba, que loucura vai lá, que loucura vai lá tá aqui, pariu velho agora ferrou que todo mundo sentiu vai, pergunta isso ali oi quem foi? eu não sei acho que foi ela me beliscou me beliscou quem beliscou? ele? ixi foi beliscou falta de respeito dois beliscaram não dá, né